Com dois anos de funcionamento, o PIX, meio de transferência monetária instantânea, consolidou-se com o meio de pagamento mais usado pelos brasileiros, informou a Federação Brasileira de Bancos. Desde 16 de novembro de 2020, data em que começou a funcionar no país, até o último dia 30 de setembro, foram 26 bilhões de operações feitas no sistema financeiro nacional. O levantamento feito pela Febraban, com base em números do Banco Central, mostra que, no primeiro mês de funcionamento, o PIX ultrapassou as transações feitas em DOC. Em janeiro de 2021, superou as transações com TED. Em março do mesmo ano, passou na frente em número de transações feitas com boletos. Já no mês seguinte, em maio, o PIX ultrapassou a soma de todos eles. Quanto aos cartões, o PIX ultrapassou as operações de débito em janeiro deste ano e, em fevereiro, superou as transações com cartão de crédito, quando se tornou o meio de pagamento mais usado no Brasil. As transações feitas com o PIX continuam em ascensão e mostram a grande aceitação popular do novo meio de pagamento, que trouxe convivência e facilidades para os clientes em suas transações financeiras do cotidiano. Ainda conforme o levantamento, as estatísticas de setembro mostram que quase metade dos usuários do PIX está na região sudoeste com 43%, seguida do nordeste com 26%, o sul com 12%, o norte com 10% e o centro-oeste 9%. Quanto aos usuários, 64% têm entre 20 e 39 anos. Desde o lançamento do PIX, já são 523,2 milhões de chaves cadastradas no Diretório de Identificadores de Contas Transacionais do Banco Central. As chaves aleatórias somam 213,9 milhões, seguidas das chaves por CPF, 114,2 milhões, celular, 108,3 milhões e e-mail, 77,5 milhões. Até outubro, 141,4 milhões de brasileiros já tinham usado o PIX em seus pagamentos. O PIX é uma ferramenta segura e todas as transações ocorrem por meio de mensagens assinadas digitalmente e que trafegam de forma criptografada. Em uma rede protegida, os bancos associados também contam com o que há de mais moderno em termos de segurança. Tais processos são continuamente aprimorados, considerando os avanços tecnológicos e as mudanças no ambiente de riscos.